E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Roll Rotom, e cara, Nintendo mais uma vez sendo Nintendo. Ah, Dark, como assim? Bom, ela acabou de fechar um canal, entre aspas, depois de encher de blocos e solicitação de remoção de vídeo, um canal no YouTube que publicava as músicas dela. Bom, teve mais de 3.500 reclamações de copyright. Calma, eu vou te explicar e vamos conversar um pouquinho sobre quem tá certo nessa história e quem tá errado. Só que antes de começar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar gostei. E é isso, sem mais relação, vamos embora pro vídeo, rapidinho. Bom, o YouTuber Gilva Gunner, ou Dilva Gunner, ou Gunner Dilva, bom, tanto faz, tá aparecendo aí na tela, ele se ferrou porque a Nintendo simplesmente começou a pegar copyright nos vídeos dele. Os vídeos dele eram de música da Nintendo, sabe quando tu vai lá e tem aquela música, sei lá, do estágio 3 do Super Mario Bros. de Super Nintendo? Então, ele pegava a música e fazia o upload no canal dele. Aí a Nintendo foi lá e começou a dar copyright. Aqui, a gente tem algumas situações. Primeiro de tudo que a gente tem que começar a conversar aí com calma. Ele tava fazendo uma coisa errada, ganhando dinheiro ou qualquer coisa do tipo com isso? Ok, a gente pode considerar que sim. Afinal, o trabalho realmente não era dele. Ele pegava uma música pronta, fazia o upload no canal e aí deu, era isso. Mas a Nintendo não precisava remover. Ela poderia só pegar direitos autorais pra ela e fechou. E aí ela ganharia o dinheiro mesmo estando no canal dele. Isso acontece aqui no YouTube. Ou às vezes só não gera monetização mesmo. E até aí tudo bem. Legalmente, ela também pode pedir pra retirar o vídeo. Mas aqui a gente tem um problema e é mais moral mesmo. Cara, por que, cara? O que que tem em deixar um vídeo de música da Nintendo ali? Não atrapalha grandes coisas. Até porque, cara, se tu para pra pensar, a Nintendo é uma empresa de jogos. Por que que eles não se preocupam em ganhar dinheiro com jogos? O que é muito mais importante do que eles simplesmente ficarem dando copyright em música deles. Por exemplo, você quer ouvir um tema do Legend of Zelda Link to the Past? Não pode mais, porque a Nintendo tá removando de todo o YouTube. E o caso desse YouTuber que eu falei mais cedo, ele vai fechar o canal dele com mais de 400 mil inscritos que estavam lá só pra ouvir música da Nintendo. E estaria tudo bem se a Nintendo tivesse uma fonte original pra você ouvir essas músicas. Só que aí que tá o problema. Não tem. Ou seja, essas músicas não podem ter upload na internet. Não pode estar no YouTube ali ou no Twitter ou coisa do tipo. Mas a gente sabe que rola ali por site de download. De qualquer forma, ainda assim, elas não podem estar nesses lugares. Ou seja, onde é que você vai ouvir? Tem uma maneira de você ouvir. Você vai lá, compra um Super Nintendo, compra a fita de Super Nintendo, coloca ali, dá play, vai na fase que você quer escutar a música e fica ali ouvindo a música. Legal, né? Não, cara, não é legal. Se eles disponibilizassem uma fonte ali pra você ouvir no Spotify, sei lá, qualquer plataforma, mano, beleza. Porque daí você instigaria ali os jogadores a irem na plataforma pra ouvir com eles. Afinal, isso seria tipo direitos autorais, como você pegar a música de uma banda e fazer upload no seu canal. Tranquilo. Mas eles poderiam deixar um canal no YouTube com as músicas deles mesmos. Ou então nessas plataformas mesmo paga. Não tem problema, cara. O problema é que tu não tem uma fonte pra ouvir. E, querendo ou não, as músicas da Nintendo são muito, muito icônicas, cara. Pô, todo mundo conhece a música do Super Mario Bros. Conhece de Legend of Zelda, conhece música do Yoshi Island. E por mais que você ache que não conhece, cara, você conhece, te garanto. Eu só não vou botar porque eu não quero tomar copyright. Mas, de qualquer forma, é muito triste tu ver isso da Nintendo, cara. E não só a Nintendo, como outras empresas japonesas que são muito boas nisso, cara. Em cobrar por coisas que não é o objetivo principal deles. Porque a Nintendo não criou a empresa pra fazer música. Ela criou ali pra fazer videogame e jogo, mano. É tipo quando eu vou falar sobre Demon Slayer. Eu coloco o trailer do Demon Slayer aqui no canal, do jogo, tá? E aí eu vou lá e tomo copyright. Eu tomei isso, cara. E é muitas empresas que fazem isso. Principalmente as japonesas. Nossa, mano. É massa. Eu lembro que eu tinha feito um vídeo sobre Devil May Cry. Ou alguma coisa assim. Daí eu coloquei o trailer do Devil May Cry. Alguns pedaços aqui, não completo, tá? Ele tava meio cortado. E ainda assim eu tomei copyright. Pensa em alguém feliz. Bom, não era eu. Mas voltando à Nintendo, é muito triste essas paradas. Principalmente porque a Nintendo, ela já tem um longo histórico de fazer coisas. Assim, quem não lembra, cara? Anos atrás, quando a Nintendo pegou e falou assim, ó. Ó, seguinte, youtubers. Não façam vídeo aí do meu console. Não mostrem meus jogos aí. Porque os jogos são meus. Vai dar spoiler para os jogadores. E daí vai fazer as pessoas não jogarem. Cara, sério. A Nintendo fazendo isso, cara. Eu até entendo outras empresas. Sei lá. Tipo a Sony com The Last of Us. Não querer que você faça uma gameplay bem no dia 1 ali. Por mais que eles não proibam. Mas eu entenderia se eles proibissem. Porque, poxa, The Last of Us. Tu sabe que tem um peso ali na história e tudo mais. Mas a Nintendo. Sério. Com o Super Mario. Não querer dar spoiler de história. Quem é que não sabe que a Peach vai ser sequestrada no início do game. E vai ser resgatada no final. Não. É assim desde o Nintendinho, cara. Não faz sentido. E é aquele velho pensamento da Nintendo. Achar que o jogador, olhando um jogo. Vai perder a vontade de comprar ele. Sendo que é muito pelo contrário, cara. A Nintendo foi a empresa que mais demorou para entender isso. Depois de tempos. Eles assim, tá, beleza. E aí eles ficavam pedindo direitos autorais. Afinal, o jogo é meu. Não importa se tu é um youtuber que tá fazendo conteúdo sobre o meu jogo. O que importa é que o jogo é meu. Então, logo, os direitos autorais deste vídeo que você fez. Se eles é no meu jogo, são meus. Então, isso é muito, muito palha, cara. Muito palha para a empresa. Porque, querendo ou não, o youtuber é uma propaganda ambulante, cara. Ele tá fazendo propaganda do teu jogo quando ele fala sobre ele. Então, tu para para pensar, mano. Quem é que tá lá dentro da Nintendo que parou assim um dia, ao invés de oferecer um serviço melhor para os jogadores. Ou preços mais acessíveis. Ou jogos novos. Ele parou o dia para falar assim, ó. Não, temos que parar com aquele canal no YouTube que tá colocando as nossas músicas lá. Porque aquilo é de nossos direitos autorais. Caramba, mano. Não faz sentido. Eles nem oferecem uma fonte ali para te poder ouvir elas. Mano, é muito bizarro, cara. Essa da gameplay também. Eles voltaram atrás, né. Mas eu tinha ficado muito irritado na época. Porque, tipo, os youtubers simplesmente não iam mais fazer nenhuma gameplay de Mario ou qualquer outro jogo da Nintendo. Sendo que, cara, muita gente vai ver vídeo no YouTube justamente para conhecer, saber do que se trata o jogo. Para ver se ele é legal. Ver uma experiência de verdade. Como, sei lá, um BRKS Edu jogando ali. Que ele tá jogando o gameplay normal na linha ali. Que ele tem que ser jogado na primeira fase normal. E não um trailer. Que trailer, qualquer jogo fica bom em trailer. Aí a gente consegue ter a sensação legal para ver se é bom. E, cara, jogo da Nintendo normalmente é bom. Não teria nem por que eles terem medo e querer dar copyright nisso. E aquela parada sobre história em jogo de Mario. Sério. Não vai ter nada ali que vai me surpreender ou vai dar um plot twist no final. E, claro, que essa não foi a primeira e única vez que a Nintendo faz uma pataquada. Teve também uma vez que rolou no Legend of Zelda. Que em algum país tinha sido liberado mais cedo. Por causa do horário e tudo mais. Eu acho que foi em algum horário pacífico. Eu não lembro exatamente o horário. Mas em algum horário aí, um país tinha liberado o Legend of Zelda mais cedo. Aí os caras pegaram o jogo no direito deles e começaram a streamar na Twitch. Adivinha o que aconteceu? A Nintendo baniu esses usuários. Porque este jogo ainda não tinha sido disponibilizado em outras regiões do mundo. Ao invés da Nintendo fazer um horário ali que cairia todo junto. Não, não, não. Um país recebeu antes. Daí eles resolveram streamar total no direito deles normal. E qualquer jogo é streamável. A Nintendo foi lá e falou. Não, 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 não. Silêncio. Parem, por favor. Vamos banir este canal. Cara, não faz sentido. E ainda que ela nem é tão boa com criadores de conteúdo, cara. Tem muita gente que faz bastante conteúdo dela. Tem muito youtuber influencer grande pra caramba. Aí você espera que ela vá dar jogos pra ele ou vai dar alguma coisa extra. Que é legal a gente ver uma empresa interagindo com um youtuber que a gente assiste. E não, isso só não acontece. Eu não sei se eu já vi acontecer alguma vez, mas já deve ter acontecido uma ou outra. Simplesmente eles ignoram o YouTube e agora fizeram essa parada do copyright. E quando você quiser ouvir uma música da Nintendo, seja de um jogo antigo ou até de um jogo mais atual, vai ter que comprar o jogo, vai ter que comprar o console, vai na fase, vai lá dar play e fica ouvindo. Legal, né? Parabéns, Nintendo. Uma ótima empresa com consumidor. Mas é isso. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sei que eles são do direito deles, porque as músicas são do direitos autorais deles. Mas ainda assim eu acho meio babaquinha por parte da empresa. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui! Fui!